Trabalho de Sente Efetivo, o TDE, você sabe o que é? É um momento reservado para um trabalho em que você é o protagonista, você ou seu grupo. Nesse trabalho, você, aluno ou aluna, vai ter tempo para praticar, produzir, pesquisar assuntos da aula no seu ritmo. O professor já planeja uma parte da aula para que o aluno ou a sua equipe possam desenvolver sozinhos. E então, participar da aula presencial, trocando ideias sobre aquelas coisas que já viu e aproveitando para tirar as dúvidas. Nas disciplinas de 60 horas ou mais, são 20 presenças que valem. E nas disciplinas de 40 horas, valem 10 presenças. E também vale nota. 15 pontos para todos os trabalhos. Você deve usar as propostas do TDE para focar mais no seu aprendizado. A orientação é do professor, mas a ação é do aluno. Então, coloque a mão na massa, aproveite para sentir aquilo tudo que você está aprendendo. Os exercícios de TDE são sempre relacionados ao assunto da disciplina. Então, fique à vontade para trocar ideia com o professor, com seus colegas, fazer todas as suas perguntas. E, apesar de você fazer tudo no seu tempo, fique ligado nas datas de entrega. E lembre-se, você nunca está sozinho. A gente está nessa jornada de aprendizado juntos.